Eu sei muito bem, vantagem regressiva, assim se inicia a nossa partida A segunda vinda, a volta e a ida, a morte se finda pra uma nova vida saída Não há nem tem como escapar de passar, o que nós teremos que enfrentar Tem que acreditar, orar e vigiar, joelhar, jejuar no Senhor, descansar Aí é pouco, diante de tudo o que virá, eu não tô louco, basta somente observar Tragédias, infecções, desgraças e aflições, angústia nos corações, cadê suas orações? Estatológico, eu ouço o barulho do ponteiro, certeiro, a ponto de já explodir o mundo inteiro Pra uns muito exagero, pra outros só desespero, pra mim são os sinais da volta do justiceiro Da revelação de João, até a camada de ozônio, o mundo jaz na escuridão da ação do demônio Não existe um sobre a terra, 100% idôneo, estamos no fio da guerra, salvação é o patrimônio O meu verso, anuncia que o tempo tá acabando, regresso Numeral seguimos contando, alertando, avisando, o dia tá chegando Vai se preparando, Jesus tá voltando Eu sei muito bem, contagem regressiva, assim se inicia a nossa partida A segunda vinda, a volta e a ida, a morte se finda Pra uma nova vida saída Não há nem tem como escapar de passar O que nós teremos que enfrentar Tem que acreditar, orar e vigiar Joelhar, jejuar, no Senhor descansar O tempo está acabando, eu sei é muita treta Escorre a areia, da grande ampulheta Os sinais já são claros, que perto ele está Do juiz ao mendigo, ele quem vai julgar E toda impunidade, o sangue derramado Pela ira sem massagem, isso vai ser cobrado Pra uns o vingador, pra outros pai de amor Pra uns ele é o Senhor, pra outros o terror A face justa e amável do mesmo Deus O que decide são os atos, os meus e os seus Como vamos ver de frente o autor da vida De braços abertos ou com a espada da justiça Escolhe agora a vida, mano Antes que seja tarde, a contagem é regressiva Isso é verdade, existe uma guerra Você não pode ver E nessa guerra, o que é disputado é você Não sei muito bem, vantagem regressiva Assim se inicia a nossa partida A segunda vinda, a volta e a ida A morte se finda pra uma nova vida Saída não há nem tem como escapar de passar O que nós teremos que enfrentar Tem que acreditar, orar e vigiar Ajoelhar, jejuar, no Senhor descansar